Fala galera, beleza? Outro jogo com vocês, sou o Santiago aqui da Antáquia do Céu Estou trabalhando aqui num conector de carga aqui do A21S E o mais interessante é que a falha desse aparelho não era por carregamento, tá? É um caso aí bem interessante aí, eu vou trazer aqui pra vocês a solução Porque o que que aconteceu? A cliente desse aparelho aqui, ela esqueceu a senha do aparelho E teria que formatar o aparelho pra que ela entrasse com a conta Google E conseguisse acessar o aparelho novamente E o que acontece? Esse aparelho não aceita formatação, tá? Então a falha desse aparelho aqui é que ele não aceita ser resetado E aí você me pergunta, Santiago, mas por que que você está trocando esse conector de carga Sendo que o aparelho carregava e sendo que ele não formatava pelos botões, tá? Porque o que aconteceu? Esse conector de carga estava oxidado As linhas de dados dele Parou de funcionar E sem essa linha de dados Para que você faça o reset com o cabo de dados Conectado a USB do computador Ele não vai entrar No modo de formatação, tá? Simplesmente por isso Eu vou finalizar aqui esse serviço aqui E... Depois que eu finalizei esse serviço aqui Eu vou montar o aparelho E vou mostrar pra vocês que ele vai formatar normalmente Tá? Eu vou explicar o porquê Que eu preciso trocar esse conector de carga aqui Esse conector de carga que eu já preparei Já estou finalizando Eu vou preparar aqui essa parte aqui Da solda aqui É um caso bem interessante, tá? Porque o que acontece? Esse A21S Como alguns outros modelos também da Samsung Ele só aceita a formatação Com o cabo de dados conectado E você vai forçar O boot pelos botões Nesse aparelho aqui Os botões estavam funcionando normalmente Volume mais, volume menos O botão power Tá? Estava funcionando normalmente Porém, a função de dados aqui Do conector Não estava legal E por esse motivo O cliente não conseguiria formatar o aparelho Mesmo que ela tenha a conta Google A senha Ela não ia conseguir acessar Porque ela não estava conseguindo formatar o aparelho Então ela chegou na nossa loja Chegou até a nossa loja A gente fez a avaliação Tá? E conseguimos chegar A falha real A falha real desse aparelho Como a cliente Ela tem Acesso A conta Google E a senha dela Então a cliente só vai mesmo Arrumar esse conector de carga Vamos formatar ele A cliente vai acessar a conta Google E vai estar solucionado o problema desse aparelho Então olha só Uma conta Google E um aparelho Que está sendo solucionado por um conector de carga Se você não tiver um conhecimento técnico Para chegar Nesse nível de análise Saber entender como funciona O sistema As linhas Muitos desses clientes Que vão entrar na sua loja Vão levar o aparelho Para você arrumar E você vai entregar Sem solução Por quê? Porque você não estudou Não está capacitado A resolver esses problemas aqui Tá? E é muito interpretativo Estou finalizando aqui já Vou fazer só mais uma limpezinha aqui Finalizando aqui Vou mostrar para vocês aqui A nossa qualidade de serviço aqui No Impacto do Céu Lembrando que A gente tem unidade aqui em São Bernardo do Campo Quem tiver aparelho aí Quiser fazer envio via Correio A gente tem unidade também Conceição do Pincol Paraíba Tá? Aqui no nosso laboratório A gente também abre vagas Para curso presencial E para você que está vendo esse vídeo De algum lugar do Brasil Tem interesse em aprender reparo de placas Entre em contato com a gente aí Porque a gente está abrindo vagas aí Para curso presencial aqui no nosso laboratório E para você que não pode vir aqui no nosso laboratório Morar longe aí A gente tem mentoria online ao vivo Então você vai estudar comigo Mesmo de longe Tendo a mesma qualidade de ensino E vai estar 100% ao vivo comigo aqui Aprendendo tudo Mostrar aqui para vocês aqui Olha só A qualidade das soldas Dos pinos Todos 100% Bem soldados Lateral bem fixa Como se é possível aí Lateral bem fixa dos dois lados Agora a gente vai olhar aqui por baixo Vamos finalizar aqui Nossa solda por baixo Nesse caso aqui Na nossa técnica Que inclusive a gente passa Todas essas técnicas aqui Para nossos alunos Eu não preciso mais nem reforçar A solda aqui por baixo Está bem feitinha Bem soldada Conectou pronto E aí você me fala assim Caramba Então só um conector de carga Fez com que esse aparelho Entrasse com um problema Que ele não resetava Sim Então o problema desse aparelho Não resetar Era um conector de carga Por quê? Porque precisava dos dados Para conectar um cabo USB No computador E aí sim A gente conseguir Fazer a formatação Normalmente Eu vou deixar ele desconectado aqui Deixa eu ver se eu abro aqui uma outra câmera melhor Deixa eu ficar um espaço melhor Para a gente encher isso aqui Essa câmera aqui Beleza? Vou mostrar aqui para vocês Aquele aparelho aqui É uma 20OS Está aberto aqui Vamos achar aqui as partes Para a caça dele aqui Deixa eu pegar aqui Vou colocar aqui a caça lateral Aqui dele aqui Beleza? Vou encaixar aqui Só para que a gente tenha acesso aqui A parte dos botões dele aqui Beleza? Vou mostrar aqui para vocês Então eu vou Eu vou tentar Apertar o botão power E o de volume mais E era para quê? Para que ele entrasse No modo de recuperação Então você pode ver que ele já ligou Ele não vai entrar no modo de recuperação Ele já vai entrar aqui Na parte da logo E já vai ligar o aparelho Espera aqui mais um pouco Veja só Já ligou o aparelho Por que isso acontece? Porque para ele formatar aqui nos botões Ele precisa ter um cabo USB conectado Tá? E mesmo com um cabo USB conectado Ele não aceitava a formatação Por quê? Porque a linha de dados desse conector Estava ruim Estava rompida Pegou oxidação nesse conector Então o conector chegou lá Colocamos no computador Verificamos que não funcionou Então eu expliquei para ela Aqui para isso A gente teria que fazer aqui um reparo Na bot Primeiramente Para depois a gente estar fazendo a formatação Então eu vou fazer isso aqui agora para vocês Vou conectar novamente a parte aqui de baixo Que eu já reparei Vou conectar um cabo USB E vocês vão ver que ele vai entrar No menu de reset Beleza? Então Vou abrir aqui novamente aqui Vou entrar aqui novamente aqui A parte da carcaça aqui Beleza? Vamos lá Tirar aqui Ó Conectei aqui a parte de baixo Por que eu deixei desconectado? Porque seria a mesma coisa do Do aparelho estar Pronta que o conector Porém sem o O cabo USB conectado Ele também não vai aceitar Eu vou Montar novamente Já está reparado aqui Ó Ele já está reparado Eu vou reiniciar ele novamente Esperar para apagar aqui Essa partezinha aqui inicial Mesmo apertando o botão power E segurando Ele não vai resetar Não vai entrar no menu de reset Ele vai ligar novamente Porque ele precisa De um cabo USB Já ligou novamente Beleza? Então agora Nós vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui um cabo Que está aqui no meu computador Esse cabo aqui Vou até levantar aqui Para não ficar na posição melhor Para que Consiga estar Mostrando para vocês Beleza? Ele já vai ligar aqui Conectei aqui Conectei O computador já reconheceu Eu vou entrar no menu reset agora Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera aqui Vou pegar Melhor aqui Beleza galera Olha só Dá para pegar de boa Eu vou reiniciar Botão power e volume menos Espera aí uns 5 segundinhos Até apagar aqui a tela Apagou a tela Aperta o botão do volume mais Deixa apertado power e volume mais Segura os dois Olha só galerinha Já estou no menu de reset Então agora eu vou até aqui A partir de O IPT data factory reset Porque a gente precisa formatar esse aparelho Configurações originais Ok? Já está formatando o aparelho Então para vocês entenderem que Nem tudo é software Nem tudo é placa Mas a gente precisa ter um entendimento De ambas Para a gente entender Quando é necessário A gente ter que fazer um reparo na placa E quando que não é Nessa parte aqui Um reparo da placa Vai resolver o problema Dessa parte aqui Que não entrava em formatação Tá? Fizemos aqui já Estamos finalizando a formatação Então só esperar o aparelho Agora iniciar Que a gente vai colocar A conta Google dela E a senha E mais um aparelho Reparado com sucesso Tá? Esse e muitos outros tipos De reparo A gente faz aqui Tá? No nosso laboratório Você que tem interesse Em aprender reparo de placa Pessoal Estou Estou abrindo aí vagas Para o nosso curso presencial Aqui no nosso laboratório Para você que não pode vir Até o nosso laboratório Mora distante aí Algum lugar do Brasil A gente tem mentoria online Ao vivo Tá? Então vou pegar os aparelhos Se você quiser enviar os seus aparelhos Para me analisar aqui Ao vivo Não tem problema Pode enviar E se você quiser analisar Na sua bancada aí Através Com o meu auxílio A gente também faz Beleza? Então não esquece Você que não é inscrito no meu canal Galerinha Por gentileza Vai aqui embaixo É de graça Dá aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Compartilha com a galera Vou ficando por aqui Forte abraço Até os próximos vídeos Fui, fui Valeu Tchau Tchau